Fique ligado no futebol! Ayrton recebe sondagens e deve deixar o Atlético Goianiense, atacante de contrato com o Dragão, até o final deste ano. Ituano faz oferta pela contratação de Alberto Valentim, proposta por contrato válido até o encerramento da Série B do Campeonato Brasileiro 2024. O Amazonas anunciou a contratação do zagueiro Miranda, que estava no Vasco da Gama. Os agentes do atacante Wesley do Corinthians estão recebendo sondagens de diversos clubes europeus pelo jogador. Depois de ser sondado, Jorge Sampaoli está descartado no Botafogo. Não há nenhuma chance de ter o argentino como comandante do Alvinegro. Manchester City pode voltar a tentar contratar o meio-campista do oeste, Rian Lucas Paquetá, caso Bernardo Silva saia neste verão. O meia-giamota, que joga no Inter-Maiama de Messi, foi oferecido ao Vasco da Gama por empréstimo, mas as conversas não avançaram por opção do clube carioca. Goleiro ex-internacional recebe sondagens do Santos e de clubes da Ásia e da MLS. Daniel defende o San José Earthquakes da MLS e tem contrato até o final deste ano. Na temporada passada, o jogador foi indicado a melhor goleiro da Liga. Nas últimas horas, foi especulada nas redes sociais a possibilidade de Roger Guedes chegar ao Botafogo para substituir Victor Sá. Porém, Paulo Pitombeira, empresário do atacante, afirma que a chance é zero. Roger Guedes tem um salário de 5 milhões de reais por mês no Alrayan. A ideia do jogador é fazer um pé de meia no Catar e voltar um pouco mais velho ao Brasil. Tchau. Tchau.